Fala galera, beleza? Eu sou o Mega e hoje nós vamos falar sobre itens ancestrais primevos, ou comumente chamado já de itens primevos. Em inglês, os Primal Ancients, ou Primal apenas, que é o que o pessoal tem citado aí nas comunidades. Eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo para falar dos itens primevos, porque eu queria dropar os meus itens para mostrar, obviamente, e também para ter mais algumas certezas que o patch 2.5 trouxe para a gente aí. A primeira certeza que eu queria responder para vocês é como habilitar para a gente começar a pegar os ancestrais primevos. Estou mostrando para vocês aqui o manto da canalização, que é um item que para monge é usado para fazer uma build de pés de tormento, uma build bem bacana, tá? E eu já vou falar sobre os status dele, como é que funciona essa história aqui, tá? Mas como é que a gente habilita para começar a cair os itens primevos para a gente, tá? Então, basicamente, a gente tem que fazer uma fenda 70, tá? Solo, dentro do modo de jogo que você tiver. Então, por exemplo, se você está jogando a temporada 10, assim como eu, no soft core, você precisa fazer uma fenda 70 solo no soft core. Se você for jogar o hard core e já fez um soft core a 70, não adianta. Você tem que ir lá no hard core também e fazer uma 70 solo lá, beleza? Então, é pelo modo de jogo que está valendo. Ah, Mega, mas eu tenho que fazer uma 70 com cada personagem que eu tenho? Não é necessário, tá? Basta que você tenha um personagem, consiga fazer a 70, e os drops dos itens primevos já vão estar habilitados para você, tá? Achei que faltou um detalhezinho nessa questão de estar habilitado ou não, enfim. Porque não dá nenhum achievement, não tem nenhum lugar que marca assim, olha, Mega, agora tu já pode dropar itens primevos. Simplesmente a gente sabe disso porque tem que fazer a 70 solo. Essa foi uma regrinha que a Blizzard implementou. Eu não sei ao certo o que ela estava pensando quando ela implementou isso, né? Eu não sei se ela ficou com medo de pessoas darem muita sorte no começo e saírem muito na frente de todo mundo, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? E a minha dica para fazer a 70 solo é foque numa classe até você conseguir. Depois você joga com as outras aí, que daí já vai estar habilitado, né? Para você conseguir pegar os ancestrais com outras classes, tá? Quanto às chances de drop de um item ancestral. Basicamente, de um ancestral primevo, tá? Basicamente, um item ancestral, ele dropa com uma frequência aproximada de um item ancestral para cada 10 lendários que você dropa. Então, se você dropar 10 lendários, um deles, em teoria, é ancestral. Lembrando que eu estou falando basicamente de probabilidade, tá? Então, de repente, não funciona bem assim, beleza? Mas é mais ou menos assim que acontece. E os primevos, eles seguem essa mesma linha. De cada 10 ancestrais que você pegar, um tende a ser primevo, tá? Então, a gente consegue chegar numa conta rápida aí. De cada 100 lendários que você dropa, um é para ser primevo, beleza? Essa é mais ou menos a relação. Então, itens primevos, eles são bem raros, mesmo dentro do jogo, tá? Ainda mais um item que vai encaixar na sua build. Por exemplo, eu estou com uma build aqui dos Traj das Mil Tempestades, o Monge Gerador de Recurso. E esse item aqui não serve para essa build, né? De repente, eu consigo lá mais alguns itens para fazer o Pés da Tormenta, enfim, tá? Mas são drops bem raros. E mesmo que for um Black Thorn que ninguém usa para nada, muito provavelmente a gente vai acabar guardando de recordação, né? Porque é um achado, um item desse aqui, beleza? Onde conseguir os itens ancestrais primevos, tá? Basicamente, depois que você chegar nos 70, em qualquer lugar que você consiga item ancestral, ele pode vir ancestral primevo, beleza? Os itens ancestrais, eles só começam a dropar a partir dos 70. Logo, os primevos também a partir dos 70, beleza? Eles podem dropar dos monstros que a gente mata no mapa, podem dropar dos elites, dos baús que a gente abre, dos corpos no chão, enfim, de qualquer lugar onde a gente consiga pegar um item ancestral. Inclusive, trocando shards com a cardala, né? E convertendo itens raros lá no cubo. Também podem vir os ancestrais primevos, tá? Nesse caso aqui, esse item específico, eu tava jogando com os meus amigos lá, e eu peguei ele numa fenda 19, tá? Depois que eu já tinha feito as 70, obviamente, mas eu peguei numa fenda 19, onde eu tava subindo as minhas pedras, eu tava upando algumas outras pedras pra uma outra build, e esse item aqui veio quando eu matei o guardião da fenda, tá? Então, não adianta pensar que, ah, pra pegar item ancestral primevo, eu tenho que fazer fendas altíssimas. Esse é um exemplo que eu tô dando pra vocês, que não foi assim que aconteceu, tá? E falando um pouquinho do item primevo em si. Bom, basicamente, o conceito de item primevo é que ele virá com todos os atributos no máximo, ou todos os atributos perfeitos, que é o que o pessoal tem falado. Então, se a gente segurar Ctrl aqui, a gente vai ver o numerozinho em cinza ali, e o que ele diz? Ele só mostra 650. E a ombreira que eu tô equipada, que é o Solilock de Lefebvre ali, ela vai de 416 a 500, tá vendo? O meu bônus de destreza. No caso, a minha ombreira rolou com 490. Quando o item é ancestral primevo, ele não rola mais, não existe a chance entre o mínimo e o máximo do atributo. Ele vai vir sempre com o maior atributo, tá? Daqueles que vierem listados nele. Então, isso que faz ele ser tão cobiçado e tão forte. Por exemplo, essa minha ombreira que eu peguei aqui, esse meu manto da canalização, veio com 650 de destreza, 650 de vitalidade. A resistência no máximo também com 130. Ela tá toda no máximo, se você perceber. Até o afixo dela, o laranjadinho ali do lendário, tá? Então, isso é bem interessante também. Vou mostrar pra vocês a situação que ocorre na cadala, caso a gente queira trocar os atributos. Então, a gente pega esse cara aqui, coloca ali na cadala. Normal, a questão de trocar atributo, tá? Se eu não me engano, não mexeu nem na quantidade de material que eu vou utilizar. Então, digamos que eu não queira mais essa redução de recurso aqui, do custo de recurso, né? Basicamente, eu não vou fazer isso agora, porque ainda não sei o que eu vou fazer com esse item, tá? Mas, a partir do momento que eu rolo, não tem mais aquele range. Então, pra qualquer atributo que eu rolar esse item, ele vai vir também no máximo, tá? Isso torna o item bem poderoso, beleza? Então, é isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês de itens primeiros. Queria mostrar aqui o meu primeiro drop nessa temporada. E, se eu puder dar uma dica pra vocês, foquem num personagem pra conseguir fazer 70, e depois vocês partem pra outros personagens, outras histórias aí dentro do Diablo, beleza? Nos vemos em santuário. Um abraço e até a próxima.